Nossa, bem, acabamos de acompanhar aqui uma das outras pessoas desde o futuro, mesmo aqui para o norte. E o francês ficou aqui numa desse lado, a conversa que... E o francês ficou aqui numa das outras pessoas desde o futuro. E o francês ficou aqui numa das outras pessoas desde o futuro. E o francês ficou aqui numa das outras pessoas desde o futuro. E o francês ficou aqui numa das outras pessoas desde o futuro. E o francês ficou aqui numa das outras pessoas.